área central de brasilha edifício paulo maurício ali aqui o edifício central brasilha aqui o edifício dos correios nós estamos para você hoje dia 21 de junho de 2023 16 e 40 o sol está se pondo ali e aqui é o edifício do do sesc bem aqui na área central de brasilha a central de brasilha se concentra todos os órgãos federal municipais do governo tudo estão aqui ó toda a administração está geralmente aqui reunida aqui nessa área central do plano piloto